Acho que 48 leis de poder. Então, Felipe Rocha, é o seguinte, o nosso conteúdo de hoje, para a gente não atrasar mais, que já começou aí, nós vamos falar principalmente dos direitos do consumidor. E o fato é o seguinte, existe um direito específico que está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que é chamado de Venda Casada. Venda Casada. Fala, lincha aí. Lincha lá da minha turma de sargento aí, que é coisa boa. Venda Casada, Felipe Rocha. E a gente é levado por um gatilho mental e isso faz com que nós executamos essa compra até inconscientemente. Esse gatilho mental é o gatilho mental da reciprocidade. Então, quando alguém faz uma coisa boa para você, instintivamente você vai responder essa coisa boa para ela. Então, os estabelecimentos, os bancos principalmente, fazem, usam dessa estratégia para fazer a venda casada, fazer a venda casada e vender mais do que você está precisando. Você já foi vítima já, Felipe Rocha? Deu alguma venda casada? Rapaz, já foi já. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Então, vamos lá. Preste atenção, pessoal. É uma lei. É o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Ele proíbe. Não existe a venda casada. Mas existem vendas casadas que você nem sequer sabe que é venda casada. Ou, por motivo de desconhecimento, acha que é uma prática comum. Acha que é uma prática comum. E você está sendo levado a gastar mais sem precisar. Então, a proposta dessa live é trazer aqui sete contas que você pode estar pagando e você pode parar de pagar hoje ainda. Ou amanhã, a partir da manhã, tomar uma nova postura, visualizando essas sete contas que você não precisa mais pagar e vai fazer sobrar dinheiro no final do mês. Felipe Rocha, papel e caneta na mão. Posso começar? Pode começar. Está califal. Primeira delas. Primeira venda casada e talvez a mais comum de todas. Pessoal, se porventura o som baixar, o áudio da luz, alguma coisa, manda um alô aí. E vai mandando o coração que é para outras pessoas do Instagram receberem, saber que essa live está sendo interessante e trazer o pessoal para cá também. Beleza? Isso é real. Então, Felipe Rocha, é o seguinte. A primeira e a mais comum de todas é a consumação mínima. Aquele 10% dos restaurantes. Quando você vai a um lugar que nem sequer tem um atendimento, você se serve sozinho e você ainda paga 10%. Isso é uma prática errada. É uma prática incomum. Os estabelecimentos, mesmo que esteja no cardápio, mesmo que esteja com a placa dizendo que cobra 10%, não é obrigatório cobrar 10%. Então, você tem todo o direito. O estabelecimento, inclusive, pode ser autuado em até 6 milhões em multa, caso ele obrigue o cliente a pagar aqueles 10%. Então, não é obrigatório. Existe, Felipe Rocha, coletivo que pareça um restaurante, lugares que usam da estratégia contrária. Diz assim, nós aqui não cobramos 10%. Mas não é essa a lógica. Aqui lá não cobre porque é lei. Então, você pode sim frequentar bons lugares que usam como política, como prática, a não cobrança dos 10% que esses restaurantes cobram como obrigatório. Então, isso é uma venda casada. Você está vindo comprar um serviço, um produto, um alimento e pagar um serviço de forma igual abaixo. Mas é aquela ideia sempre do gatilho mental, da reciprocidade. Se tem alguém te servindo, se tem alguém que te deu bom dia, que te deu boa noite, que puxou tua cadeira, que trouxe tua conta, que abriu lá a tua água, colocou no teu copo, essa pessoa vai querer o quê? Você vai automaticamente retribuir aquele favor. Aquele favor, isso aí, você se sente incomodado. Porque esse gatilho mental é da pré-história, quando a gente estava sobrevivendo. Então, quando alguém trazia lá comida para você, você estava na caverna lá e tal, você meio que se tinha na obrigação de, em outro momento, quando você trazer, conseguir caçar lá e tal, você vai trazer comida para essa pessoa também. Acontece muito hoje em festa de aniversário. Como assim? Se você é convidado para uma festa de aniversário, muito provavelmente, você vai convidar essa pessoa também para a sua festa. Confere aí, Fico. Faz todo sentido. Então, é isso aí. Anotou? 10% da venda casada? Uma prática que, por vezes, já caiu por terra, mas ainda existe e tem gente que ainda paga. Chamado combo. Combo de internet, TV e telefone. Isso é uma prática incorreta, é uma prática incomum. A lei, o Código de Defesa do Consumidor, como eu falei no artigo 39, fala que isso é proibido. Ou seja, você, como cliente, tem todo o direito de ou querer só o telefone, ou querer só a internet, ou querer só o plano de TV para a assinatura. Só que o que acontece? As empresas, elas colocam uma jogada de marketing, tipo, se você quiser só uma, é 100. Mas se você quiser duas, é 120. Cara, não importa. Não importa. Pesquisa. Existem outras empresas que oferecem o mesmo produto, com certeza, com diversificação. E vai fazer você ter, sim, condição de usar a internet, usar a TV e usar o telefone separadamente. E a soma disso tudo vai ser mais baixa do que esse possível combo que essas empresas oferecem. Aqui em casa, por exemplo, a internet é de uma operadora, o telefone é de outra operadora, a TV a gente não usa. Mas, assim, se fosse usar, poderia ser de outra, inclusive. E a internet, eu pago só a internet e mais nada. Eu pago apenas a internet e só a internet. Sem combo, sem asterisco pequeno, sem nada. E eu pago, Felipe Ross, por incrível que pareça, as pessoas, quando eu falo, eu não acredito. Eu pago 29 reais e 90 centavos pela minha internet. E essa que você está vendo aqui, o vídeo rodar em tempo real. Eu não sei quanto que as pessoas pagam aí de internet. Mas eu tenho certeza que, se não estiver pagando caro, está pagando combo agrupado aí com telefone ou com alguma TV. Aqui o menor pacote é 70 reais. Aqui é onde? Está errado isso aí. E limboeiro. Não, eu uso 4G por aqui. Aí tem pouca demanda aí também, né? Então, deve ter um monopóliozinho aí. Juliana Mello chegou, o Jorge Luiz chegou. O pessoal que está chegando aí, dá um confere aí, manda um alô, manda um coração. Verifica aí se está tudo certo. Vê se verifica aí se o óleo está bom. Dá uma acenar aqui o pessoal que chegou aqui. Felipe, eu acho que nós já estamos indo para o 3. Terceiro, terceira forma de como você economizar aí a sua renda, deixando de pagar coisas que você não tem obrigação de pagar. E essa, Felipe Rocha, pelo incrível que pareça, outro órgão chamado Banco Central, ele ainda regulamenta, ou vamos dizer assim, reforça essa lei do Código de Defesa do Consumidor. É uma, eu anotei aqui, é uma resolução 39-19-2010 do Banco Central, que ele especificamente, ele vai falar mais sobre as vendas casadas que as instituições bancárias oferecem. E eu separei três dessas instituições bancárias. Então, quando você vai fazer um empréstimo ou um consórcio, que muitas pessoas fazem aí, esse empréstimo ou consórcio, de maneira até equivocada, elas obrigam você a contratar um seguro. E isso é uma prática ilegal. Você vai contratar o consórcio e você vai pagar só o consórcio. Você vai contratar, vai pegar o empréstimo, você vai pagar apenas o empréstimo. Você não pode, ou não deve, ou se você tem, você tem inclusive o direito de cancelar, ou se você tem algum consórcio hoje, algum empréstimo, e tem lá, além da parcela, tem uma taxinha lá de seguro, ou coisa desse tipo, está errado, é contra a lei. Você não é obrigado a pagar por esse seguro. Se você morrer, morreu, acabou, não tem dívida, não tem esse negócio, não, o seguro de dívida, não sei o que, que você está devendo e tal. Se você tiver um bem, se você tiver um bem que está no seu nome, e aí sim, aconteceu alguma coisa, o credor pode brigar em justiça pelo percentual daquele bem que você devia. Mas se você não tem nada, se você não tem nem um chinelo, porra, não precisa você pagar seguro e o consórcio. E detalhe, você paga seguro do consórcio, paga seguro do empréstimo, paga seguro do cartão de crédito, você paga um outro seguro que está todo assegurado e na verdade não precisa pagar nenhum deles. Exatamente. Inclusive, a opção do seguro, se você for analisar, inclusive nas instituições financeiras mesmo, nas instituições bancárias, se você for contratar separado do próprio contrato que você está fazendo lá, pode ser inclusive muito mais interessante. É isso aí, perfeito. Outro caso comum que acontece nos bancos é sobre o cartão de crédito. Então, cara, vira e mexe, rola, alguém liga para mim para agrupar o seguro do cartão de crédito. Você tem um cartão e o cara oferece um título de capitalização para você não pagar anuidade. Meu irmão, título de capitalização é a pior postura, é uma das piores tomadas que você tem quando você usa aí das suas finanças, se posicionar em alguma condição dessa aí de título de capitalização em troca de prêmios. 10 mil reais por mês, não sei o quê. Então, não é obrigatório, não é obrigatório você contratar um seguro ou um cartão de crédito e ter que pagar um título ou ter que pagar um seguro desse cartão. Não existe o caso. Tem aplicativos hoje, você pode conferir, chega torpedo no seu telefone quando uma compra acontece. Então, você tem o direito de cancelar se alguma compra acontecer e você não tiver a real certeza que foi você que comprou. Se você não comprou nada e chegou uma mensagem que você está comprando, você liga para o cartão e cancela, porque o seu cartão foi clonado. E aquela compra vai ser estornada. Então, não precisa pagar seguro de cartão de crédito. Não precisa pagar título de capitalização para ter o cartão de crédito. Isso é incomum, isso é irregular. Isso é venda casada, segundo o Código Consumidor, e a resolução de número 399-2009 Central também fortalece essa proibição. Beleza, Felipe Rocha? Tem um negócio que é muito interessante a gente acrescentar aí, que muitas vezes o cartão, a operadora oferece lá um seguro para o próprio cartão. Entenda aqui, é obrigação, não é tipo, ah, você tem que contratar mais esse seguro. Não, é obrigação da operadora de crédito oferecer essa segurança para você. Você paga mais esse seguro de trouxa. Não tem necessidade de você estar pagando, não. E o sexto item que a gente vai trazer aqui é o seguinte, quando você abre uma conta corrente, ele obriga um seguro de vida. Isso aí é muito comum. Enquanto tem bancos digitais oferecendo contas gratuitas, pelo contrário, trazendo uma experiência melhor para o cliente. E você aí está abrindo conta em bancões e ainda está sendo meio que obrigado a contratar um seguro de vida ou um título de capitalização. Isso é venda casada. Alguém que está abrindo sua conta tem meta para bater e ela está querendo empurrar mais um produto para o banco, porque o banco vive disso aí. É isso aí de que ele vive. Então, se você tem uma conta corrente e foi obrigado a abrir um seguro ou foi abrir um título de capitalização, você pode ir na instituição financeira e acabar com essa história de uma vez por todas. Quando eu acabar aqui o sétimo tópico, eu vou falar aqui onde você pode recorrer a isso e você parar de pagar. Parar de pagar. Fazer sobrar dinheiro no seu orçamento. Entendeu, Filipe? Perfeito. O Ribas aí chegou e deu um alô. O Ribas é um grande parceiro da educação financeira também, lá do sul do país. Fala, Ribas, manda um alô aí pro pessoal. Alô. Filipe Rocha, dessas seis que a gente já falou, qual delas você já foi alvo, atacado? E por acaso já saiu de alguma delas também? Vamos lá, eu já me lasquei nesse negócio de lá antigamente, há uns anos atrás, só podia ter o Oi quem tivesse, só podia ter o Velox, quando o Velox era monopólio, a gente ainda é vivo ainda, só podia ter o Velox quem tinha o telefone fixo da Oi. Você não poderia ter o Velox sem o telefone fixo. Então a gente tinha que ter os dois. Era obrigado a fazer uma vida com a obra. Exato. Outra coisa foi quando eu ainda era militar. Esqueci o nome daquele banco, que é através do exército. Enfim, eu fui fazer um... Poupex. Exato, através da Poupex. Aí eu cheguei lá na Poupex pra fazer um empréstimo consignado. E quando eu cheguei lá pra fazer o empréstimo, eu falei, mas se tu acrescentar aqui um seguro de vida e tal, que vai tantos reais, tipo, é pequenininho, já vem na parcela, não sei o quê. Resumindo a história, eu fui na conversa lá e... Enfim, lasquei-me. E aí já perdi o dinheiro já, mas tá tudo certo. Aprendizado. Outra coisa, a Cíntia falou aí, que acontece muito na doméstica. Quando você vai comprar e o cara tem que empurrar mais um seguro a mais e tal. É isso aí, Cíntia. Não é obrigatório. E não é isso que vai fazer o preço do produto diminuir ou aumentar. Se você achar seguro comprar, você compra, você pode comprar. Isso aí não é problema nenhum. Mas não é obrigatório. Felipe Rocha, outro ponto muito incomum que as pessoas fazem é quando vão alugar um espaço pra fazer uma festa. Seja uma festa de aniversário, seja um casamento, e o espaço só pode oferecer o... Só o buffet daqueles passam que pode ser servido. Não, isso é venda casada também. Então, se você tá procurando um lugar pra fazer sua festa, a festa do seu filho de aniversário, a festa de casamento, alguma coisa desse tipo, e você quer oferecer um produto de outro lugar, por um preço melhor, o estabelecimento, por lei, ele é obrigado, obrigado a deixar a pessoa trazer outros serviços que ela quiser. Entendeu? Então, isso é uma prática aí muito comum, muito comum, que as pessoas levam, né, por si só. Mas o que acontece, Felipe Rocha? Vamos voltar aqui ao gatilho mental da reciprocidade. O que a pessoa fez? Ah, eu te dou um desconto e você fecha comigo. Então, cara, se você não tiver com as contas, com o apontamento das contas em dias, você vai se levar pelo que a pessoa tá dizendo e você vai aí pagar muito mais caro do que isso. Fechou, Felipe Rocha? Fechado. A última aqui, a que as pessoas mais, que as pessoas deixam de usar. As pessoas vão ao cinema, ao cinema, e por vezes é obrigado a consumir o que é vendido lá no espaço do cinema. Isso é outro tipo de venda casada, muito comum. Isso aí prejudica muitos orçamentos, porque aquela pipoca que você compra ali, dá pra comprar um saco de pipoca pra alimentar um mês você jantando, só pipoca. O pior que é mesmo, a pipoca de cinema é cara que só morrinha, velho. Ah, lucrar tanto. Então, você... Ah, acho que os caras de lucrar no ingresso pra lucrar na pipoca, pô. Só pode. Você tem todo o direito de ir lá em outra loja, no mesmo shopping, comprar o que você quiser e comer dentro da sala do cinema. e ponto final, você não é obrigado a pagar 50 reais na pipoca. Então, você pode comprar um refrigerante, se for um suco ou outra comida qualquer, pode levar de casa. Você pode levar de casa a pipoca no micro-ondas, faz a pipoca e leva e come no cinema. Você não é obrigado a comprar a pipoca. Então, as pessoas fazem, usam esse gatilho mental lá e obrigam você a comprar. Isso é venda casada proibido por lei. Beleza, Felipe Rocha? Então, são essas sete essas sete ferramentas aí poderosíssimas que você passa a adotar melhor na sua empresa financeira e muda de vez e deixa ele pagar essas contas. E eu tenho certeza que vai fazer sobrar dinheiro. Então, só não vai sobrar dinheiro se você não tomar essas costuras. Aí, meu peixe, vai depender, né, da sua querência, da sua vontade. Pra denunciar ou pra resolver as vendas casadas que porventura você já tem. Pra gente encerrar essa live e acabou, acabou, Felipe Rocha. É o seguinte, você procura diretamente as administradoras, os órgãos que regulamentam. Então, se você tem algum problema de venda casada com telefonia, com internet, você procura Anatel. Na internet, no Google, procura o site, você abre um chamado lá e é impressionante como se resolve, como a operadora liga pra você porque você abre um chamado direto da sua administradora porque ela é obrigada a corrigir e se ela para de funcionar. Teoricamente, né? Um negócio que é muito importante que você falasse no começo, a questão de gatilho da reciprocidade. Muitas vezes você vai estar fechando a negociação, seja no cartão de crédito, tirando um empréstimo ou, tipo, foi abordado pelo vendedor de TV na rua. O cara tá lá vendendo lá um ponto de, sei lá, TV digital pra você. E aí, é óbvio, o atendimento do vendedor vai ser muito bom e entenda que aquele vendedor ele tem metas pra bater e tal. Ele foi treinado pra despertar os gatilhos em você pra você fechar aquela venda com ele, sobretudo a venda com mais consumação. Então, entenda, você tem que levar em consideração a primeira coisa que vai ser muito importante nisso, que é o seu bolso. Então, se você não tem a necessidade daquele determinado produto que tá sendo acrescentado ali, não precisa inserir. Às vezes, ah, não, mas é só 15 reais a mais, é só 5 reais a mais, é um seguro aqui de proteção que você não tem a necessidade. Eu falo muito sobre a questão da proteção do cartão de crédito. Bicho, a operadora, ela tem a obrigação de proteger o seu cartão independente de seguro ou não. Não tem a necessidade de você usar o seguro. Eu tava comprando hoje, Davidson, uma maquineta de uma determinada empresa operadora de crédito pra utilizar lá na loja. E aí, eu solicitando a maquineta e tem lá, deseja proteger lá o cartãozinho que você vai utilizar pra retirar o dinheiro que entra pela maquineta. Bicho, meu irmão, eu vou contratar se é a obrigação deles me garantir o produto que as transações financeiras através ali do produto que eles estão me oferecendo sejam seguras, então não tem a necessidade de você estar, digamos aí, onerando o seu orçamento. E pra você denunciar ou pra você encerrar essa vida casada, se você não conseguir direto com o operador ou com o banco ou com qualquer coisa, você vai denunciando o Banco Central. O Banco Central administra. É isso aí, o Rivas falou aí. O Banco Central ele vai lá e vai, ele vai atuar essa instituição de crédito e vai ser obrigado a encerrar essa venda casada que você foi obrigado a fazer em troca de algum benefício totalmente fora do comum aí. Fora do comum não, muito comum, mas que você se deixa por levar. E o último, Felipe Rocha, é o Procon. procura o Procon também da sua cidade, do seu estado, da sua faculdade mais perto aí. Deve ter um Procon, alguma faculdade que oferece curso de Direito. E o Procon vai lhe ajudar e inclusive vai trazer lá as duas partes para ser ouvido. Você vai abrir um processo lá muito rápido e resolve isso aí. Inclusive, tem que lembrar que a venda casada ela pode se concretizar muito subjetivamente. A gente fez uma chamada falando do sapato e é isso mesmo. Na marca, na lei, você pode comprar só o pé esquerdo ou só o pé direito. Se você for na loja lá, o sapato é 100 reais, eu quero pagar 50 só no pé esquerdo. Você, por lei, você é, o vendedor ele é obrigado, por lei, vender só o pé. Só que, obviamente, é meio ilógico. Não faz sentido você ter apenas um pé de sapato. Você vai comprar os dois. Mas entenda que o próprio sapato, o próprio sapato, por necessidade de lei, não sei falar aqui os termos da lei, como é que fala, mas o próprio sapato, você compra os dois, você está comprando uma venda casada. Você está comprando o pé direito e o pé esquerdo. Mas se você quiser só um, você poderia sim comprar apenas um pé do par de sapatos. Mas, por motivos de reciprocidade, já pode comprar um sapatinho só. Pessoal, quando acabar a live aqui, eu vou fazer um post falando sobre, informando que faltam 15 dias para o nosso evento. Então, se você está no nosso evento, clica, comenta, compartilha, manda para alguém. Vamos fazer esse post aí, balançar no Instagram, que faz muito sentido para a gente. Faltam apenas 15 dias. Se você não está inscrito, tem uma lista de espera de 10 pessoas, que eu estou confirmando uma a um. Inclusive, ontem apareceu uma vaga, Felipe Rocha. quando eu abri lá o programa, eu vi que eu estava inscrito. Eu fiz a primeira inscrição para testar. Então, eu me desescrevi, apareceu uma vaga, eu mandei para a primeira pessoa que estava na fila de espera, e essa pessoa, inclusive, já está participando, confirmada já no evento. Mas já tem mais quatro ou cinco pessoas na fila de espera. E, porventura, se você também está inscrito e não vai poder... Não se inscreveu? manda o brinquedo e faz o cancelamento da inscrição. Que estão na lista de espera aí. Felipe Rocha, por hoje, você quer falar mais alguma coisa aí? Tema da próxima live. Excelente. O pessoal tem visto aí que eu tenho postado algumas coisas sobre melhorar a qualidade de sono. E aí, na próxima quinta-feira, nós vamos te ensinar, nós vamos te ensinar três formas de como você fazer, três formas de como você melhorar, otimizar o seu tempo, tempo diário, de como você melhorar o seu dia. Eu vivo conversando com muita gente e a galera vive dizendo disso. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. A gente até falou como um dos tópicos na live passada. Então, como você... Três formas, três formas muito simples, muito básicas, muito chulas, na verdade, de como você melhorar, tipo, mil... Muito, tipo, pelo menos 75% aí do seu dia, otimizar 75% do seu dia e como tornar o seu dia muito mais produtivo, como você ter melhor rendimento do seu tempo aí. Tipo, a galera vive dizendo que não tem tempo para nada, você vai aprender a ter na próxima quinta-feira. Excelente, Super Mochão. Excelente tema. Então, pessoal, a gente se vê aqui na próxima quinta-feira, 20h43, mais uma reprogramação financeira, que vai mudar aí os seus conceitos em relação a dinheiro. Vai trazer aí mais clareza para você ter aí um domínio pleno das suas finanças e seguir em frente sobrando mais dinheiro e aí, consequentemente, podendo investir, né? Valeu? Príncipe? Príncipe, Príncipe, Príncipe? Eu vou tirar o meu aqui, Filipe, não sei se a pera vai tirar, né? Deixa eu tirar o meu aqui que eu estou meio enrolando. Estou com uma base nova aqui agora. Acho que eu derrubei o Filipe Rocha. Ô, Filipe Rocha, volta aí, cara. Acho que eu te derrubei. Volta aí para retirar o print aí, Filipe Rocha. Não sei se a internet dele caiu ou se fui eu aqui que sem querer aperter o botão. Filipe Rocha, volta para eu te mandar para eu tirar o print contigo aí, cara. Caramba, velho. Estou aguardando aqui o Filipe Rocha, pessoal. A gente vai tirar o print para nós aqui para encerrar. O que negócio é esse? Antes eu derrubei, foi, cara? Foi sem querer. Antes eu derrubar, a gente vai fazendo compilô contra tudo. Vou tirar o print aqui. Segura isso, hein? Está pronto aí, não? Estou pronto. Agora foi. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima live. Se liga no post que eu vou publicar agora do nosso evento, hein? Valeu, Filipe. Um abração. Removido. Encerrado.